Música Música Mercy, Lúcio Mercy, Lúcio, Mercy Música E bem vindos Ataque na casa, em que eu jogo com os personagens mais pau no cu do mundo, e comigo está o Felino Oi, eu sou o pau no cu Eeeeee Ehehe Eu não sei que é a loja Você quer que eu pegue a Mercy, ô Virce? Eu já peguei, porra Você não viu o que ele pegou? Seu burro Se quiser trocar Não, não sabe nem jogar É legal jogar de Mercy Nunca é legal jogar de Mercy, Mercy é coisa de garotinha Homens de verdade usam Ana Sim Não Homens de verdade usam Magic É verdade Magic Homens de verdade usam calcinha Minha mãe dizia isso Hoje eu não sou homem de verdade, eu não uso nada Eu acho engraçado que Team Fortress pode não mostrar Esse lugar aqui é muito bom pra ficar Uma vez eu ganhei uma partida muito easy aqui Nesse ponto aqui que eu estou Sério? Aqui, ó Ô Emerson, vem pra cá Cadê? Que coisa horrível deve ser esse lugar Não é Porque aqui é a última vez que eu joguei e foi muito bom Onde é? Aqui, eu fico atrás desse carro, ó Só curando vocês aí, ó, brincando Holy shiz Aí vocês ficam matando os caras na porta Ah, nem é tão cool Fica aqui do seu lado, Emerson Eu sou Nem é tão cool Vou dar o tirão Vou dar um tirão Vai ser o tirão Podia ter ficado ali Ih, para, fudeu Eu morri Pior, pior pessoa Pô, que bundão da hora que tem, né, ó O Mecha da D.Va Merda Né, não? Ele tem bunda? Um bom bundão gostoso, meu É? Um bundão gostoso O Mecha da D.Va tem A D.Va, não Eu entrava nesse Mecha com o meu corpo inteiro Tranquilamente Sem nem pestanejar Sem postar no Twitter Esse que é o Hintai de D.Va que eu gosto Aí tem um Mecha dela só Um Mecha dela só Aí tem o Mecha e o Bastion Me vinguei, ainda não Eu curo o Mecha dela, não faz sentido É Olha gente, tem uma simetria vindo pela direita Entendi todo mundo aqui Tem a simetria na direita aqui Vem cá, simetria, vou te zoar Ah, meu, que raiva desse ranzo do caralho Eu vou ver que eu comecei a te curar Quando eu soltei a cura, você morreu Morri? Ah, tinha um dragão no meu cu É tenso, meu Tem um dragão na minha bota Tem um dragão no meu cu Parece série da Netflix Tem um dragão na minha bunda Ah não, então eu já tava atacando Como treinar o seu dragão Como treinar o seu dragão pra ele não entrar no seu cu É uma boa pro tutorial, meu Ai 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 Na verdade eu ia treinar pra fazer o contrário Uh, pra entrar no seu cu, meu É claro O dragão inteiro, não é bom ele usar o pênis só Vem cá desgraça O que é essa bombada aqui apagando as luzes? Oh, me hackearam, ó Preciso de cura, preciso de cura Tô ocupado, vem aqui Ah, que raiva desse react Por que que ninguém mata ninguém? De novo, outra ult O dragão, cuidado Double Dragon, aquele anime Um anime? Por que você referenciou o anime e não o jogo? Porque eu acho, eu nunca joguei o jogo Que aleatório Tem um headshot no Hanzo muito bonito É muito estranho isso Eu conheci Doom pelo filme Olha que merda Ok Cadê a armadura? Onde esse idiota tá colocando as armaduras? Eu quero pegar, mas o cara fica colocando em um lugar muito aleatório Eu vou morrer Por que que eu vou morrer, né? Porque ninguém me protege Porque sou um bando de otário Ah lá Ah não Morto Eu vou congelar todo mundo quando puder Holy shit Eu tô jogando igual um retardado mental Nossa, eu voei no meio da direção do misto Ai, a gente tem uma Azari Eu posso congelar todo mundo Meu, que raiva dessa porra Ó a justiça vindo de cima Ai! Nossa, Luiz, você dá a volta inteira pro negócio Você tem que vir pela portinha do lado Ué, essa D.Va foi muito imbecil agora É mesmo? É, tem uma portinha Depois você vê que a próxima vez que a gente morrer, junto eu te mostra Eu fiz uma caminhada nervosa mesmo É Você sempre fazia isso no gameplay com o Canella Ô Como é que joga com essa merda? Eu tenho 12 dragão agora pra enfiar no cu de alguém Só esperando o cu Ai 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 O cu verde da TV lá Não, eu faço isso desde sempre Eita, mitei! Boa, garoto Vou pegar essa armadura aqui, porque eu tô louco E atira nele, pelo amor de Deus Onde? Onde esse gordo? Onde? Ó semente Eu errei muito bem essa merda Alayal, foi o golpe final desse gordo De absentia de estalacti de gelo bem no cu dele Ahhhh! Ele sentiu o peso do martelo Não sentiu Capa, caapa, caapa Ah não? Não? Dragão! Dragão! Deusão! Tô outro dragão aí na sua bunda Arromado Toma o dragão na bunda. Toma o dragão na sua bunda. Oh. Ai, menino. Tô te dando upgrade. Mata os brother aí pra mim. Eu tô matando, caralho. Eu quero ponto. Eu sou muito ruim de mira, velho. É a única que eu tô matando é a Pharah, na real. Porque ela é fácil. Ha, cuzão. Seu de cura. Virso. Aonde vai? Aqui, atrás de você. Ah, não. Shit. Nossa, hein. Eu tava bem que eu tava te curando. Eu vi que você tava me curando, mano. Você me salvou demais. O cara te puxou. Hardcoremente aí. Igual um cara que vai pra uma balada, vê uma mina e fala Hey, girl. Hey, girl. Vem pra minha casa. Vamos tomar um chá. Nossa. O meu mini maker. Eu tô aqui, não entro nada. Cuidado por trás aí. Oh, isso você gosta de chá? Não, só de hortelã. Eu gosto de chá. Mentira, eu nem gosto. Eu odeio chá. Não, não é boa. Na verdade, é o chá que eu falei no primeiro episódio. Também eu sou ruim. Ai, voe na parede. Vamo lá. Uta aí. Ó. Ah, matou um cara só. Muito bom. É, mandamos bem. Eu tenho essa faria desgraçada aqui? Isso, morreu. Pronto, eu quero reviver. Ah, dá pra ir mais uma. Foi mó rápida essa. A gente defendeu mó bem. Vou tirar essa vadia. Isso. Vou continuar de ranzo, porque é um pau no cu do caralho. O que eu ganhei com isso? Tomara que tenha sido eu. Vamo lá. Ah. Quem é esse, cara? Foi o Toby Jordan que tava lá. Só deu pra nenhuma. Ah lá. Ah, não, pô. Olha aí. O que que ele fez? Ah, boa. Ok. E morreu. E morreu. E aí, a Torre de Fez o resto. Nice. Boa, boa. Gostei, gostei. Ah lá, já, já, já. Olha o Wilson. Caralho, 48% de dano de equipe. Viu? Muito bom. Mitou demais. Mitou. Botei em mim mesmo. Ó, tô com 7 votos. 8 agora. Caralho, tá no sério? A Marcia é uma pessoa amada demais. É, mano. Só mulherzinha gosta dela. Ô, na moral, que horas são? São 3,50. Eita. E ele está morrendo de sono. É a prensa da passagem de ônibus. Pior que é, né? Você gosta de metrô, Wilson? Não. Você gosta de ônibus? Não. Você gosta de moto? Eu gosto de nada no meu próprio carro. Ah, que otário. No meu uninho roxo. Não dá pra molestar ninguém no seu próprio carro. Qual é a situação de ser uninho? Bem, dá, né? Não dá pra o quê? Não dá pra molestar ninguém no seu carro, mas dá, na verdade. Se você... Dá carona pra estranhos. Você souber como é que faz? Só precisa aceitar as caronas esquisitas, né? É. Quem que entra no mundo no vinho? Sempre tem. Você acha que... Tem gente que consegue viajar o Brasil inteiro só dando cu. É sério? Foi assim que você veio de Manaus até aqui? Claro, meu. Você acha como? Vou ter que dar um jeito de... Eu vim de avião, aí eu... Tive que enfiar o avião inteiro no meu cu. Ei, cara, ué. Você ficou na ponta do avião, né? Aí eu peguei e saí voando de Manaus pra cá. Que coisa, né? Eu tô com sono, meu. O Emerson tá com sono aí e começa a falar mais barbaridade pro jeito, né? É. Falando em enfiar no cu, olha esse cordão de enfiar no cu do Reinhard. O Reinhard tem aquelas bolinhas de enfiar no cu. O Reinhard tem aquelas bolinhas de enfiar no cu no pescoço. Aquele ex, Mini Maker. Ixi, foi outra partida? Tá gravando? Eita, eu tô. Não, no próximo episódio eu tô aqui na casa. Não, não. Não tem ainda. Tá em seis minutos de vídeo. Eu marquei aqui, não marquei? Você marcou errado. Ah, ok. Puta mentira, tá em oito na real, mas dá pra fazer um maior. Esse vai ser o último desse. Tá bom, então. Quem que eu sou? Você é o Wilson, parabéns. Junquirete. Não queria ser o Wilson, às vezes. Às vezes eu queria ser... Quem que você queria ser se não fosse você mesmo? Um som. Hã? Um som. Um som? Um som. Como assim? Pra estar onde eu quisesse. Não entendi. E soasse como eu quisesse. Eu sou um som, cara. Um som? Um áudio? Um áudio? Ah, um som. Eu vou de Anzo, odeio ele. Odeio o Anzo. Pó no cudo, caralho. Irei na praia vendendo minha arte. Na verdade, eu queria estar na praia comprando a arte dos outros. Será que tem alguém que fala, hoje eu vou na praia comprar uma arte? Deve ser um... Um vídeo engraçado, né? A sombra fala que vai passar uma passadinha na padaria. Melhor pedir pra trazer um... Gostei da musiquinha. Quem tá fazendo a musiquinha? Tá em cima. Eu tô matando os caras que estão no barco ali. Pera aí. Ah, minha flecha não chega nos barcos. Que merda. O meu é muito chato. É uma bombinha do Junk Hat. Oiê! Olha os caras, tudo na porta. Olha os caras fizeram a porta na... Viveram a musiquinha aqui. Cadê? Olha os caras fazendo meme maker. Vou dar um oi pra eles. Olha lá. Saquei, Wilson. Vou fechar, né? Pra não enxergar. É tipo uma cortina. É o meme maker. É o boop. Ah, já fizeram uma parede aqui. Tem um monte... Tem um Bastion lá. Matei o Bastion. Ah, não. Foi o outro que matou. Foi a Ana. Que chata. Vou dar a voltinha aqui. Hoje começa que eu tô jogando igual um retardado mental, mano. Às vezes eu só queria apenas... Ter um pau. Não, ser só mais um ser galáctico. Dominar outro planeta e viver na velocidade do som. Mudando de nuvem em nuvem e lua em lua. Ah, não sei de nada, Wilson. Encontrar outros sons e vender arte na praia. Deve ser muito louco, né? Vender arte na praia. É tipo um felino, só que na praia. É, vender hentai na praia. Ele não vende arte, só que vende na internet. Não tem ninguém no carrinho, mano. Não precisa. Tem um gordo atrás. Tem que dar o cu pra mover esse carro. Holy shit! Tem um Bastion, motherfucker. O Wilson fica me fazendo falar inglês, Wilson. Por quê? Porque eu falo inglês. É, eu fico... É, aí eu fico pegando os seus 3G. Aqui é o Bastion, cuzão. Daqui a pouco eu tô fazendo um vídeo bom também. Só... Sim... Se ficar aqui uma semana, vai ser um vídeo da hora. Só que você vai ter canal sem inscrito. Não! Tô vivo. Cadê esse pau no cu? Mano, esse gordo é muito chato, velho. Cadê ele? Ele tá lá atrás. Na porta da nossa base. Meu, que susto! Ele tá distraindo a gente. A gente tá ignorando o carro. O que é importante, né? É, eu vou dar o pain na cara deles, hein? Quem tá pronto? Imagina... Esse Bastion aí. Imagina ser um vendedor de carro. Só que daí você vende som. E arte. Isso, porra. Eu sou o maior pau no cu, né? Eu luto e... Ah, que caralho! Ah, atrás tem um... Ah, Ems. Ponto, destruíram aí. Esse felino também. Jogando de sombra. Porra, tô em chamas de sombra, mano. Que foda-se, filho. É uma chama que... Que é negra, né? Do Itachi. Que come luz, que suga luz. Aí, bom vir-se. Homem, eu vou enforcar o felino quando eu estiver dormindo. Ele nem tá me ouvindo. Vai enforcar por quê, mano? Sabe que eu sou uma ótima sombra? Sim. Só por isso. Fico seguindo o dia todo. Ô, louco, eu caí em cima do... Ô, lixinho. Não. Ô, lixinho. Ô, lixiii. Eu fui mó bonitinho pulando. Merda, sai fora, gordo. Ah, morri. Porra, eu tô puto com esse gordo. Não fica, mano. Só por querer gordo. Gordo do caralho. Tem que ser gordo mesmo. Esse gordo é pau no cu. Puta que pariu. Agora a magrela me matou. Esse gordo é pau no cu pra caralho, né? Gordo, pau no cu. Se não é um gordo, é uma magrela. Se eu fosse um som, isso não seria o problema. Que isso, caralho? Sacro. Ô, porra. Me tira esse desgraçado de mim, meu Deus. Boa, garoto. Esse homem bonito. Quem que matou esse homem? Foi o... Não tem ninguém aqui. É, foi você, Will. São parabéns. Porque eu sou um som. Você é um som. Uma lua. Ah, pediu pra nerfar. Olha os dois lutaram ao mesmo tempo. Estou vivo. Puta que pariu. Ela nerfou. Eu vou pedir mesmo pra nerfar. Rola? Será? Rola na blizz e fala, ô, vou... Lerga com aquela porra daquela menina que enche o saco. É, não é chata que só. Eu quero ser um planeta. Pra você obitar. Graça, sim. Eu preciso ser um planeta. Aí as coisas orbitam em você. Ativei o pain. Na cara de todo mundo. E você não gosta das coisas que orbitam em você. Você tem que viver bilhões de anos com as coisas orbitando em você. Você fala, ô, sai fora. Eu preferi o orbitado que o ser o orbitado, na real. Hã? Eu preferi o orbitado que o ser o orbitado. Então... Tipo, você só quer existir, mas o cara tá te impedindo de existir, sabe? É, ele fica girando em volta. É. Se você parar... Se você parar de girar em volta, ele para também. Ele vai embora. Oi? Quem? Sim, exatamente. Eu não entendi o que você falou, mas eu concordo. Quando você roda demais, você fica redondo. Não, não faz sentido isso. Aí descobrem que tem água dentro de você e você fala de droga. Droga, não. O mundo me pegou. Vai haver um monte de ser humano escroto aqui. Não. É tipo uma doença, sabe? É. Eu sou um planeta, aí tem os seres humanos, aí eu chego para ir do outro planeta. Outro planeta fala, fica longe de mim, seu doente. É tipo piolho, os seres humanos. É, seu maneiro, tipo leproso, sabe? Seu... Um mozo. Tira essas naves de perto de mim, seu arrombado. Você tem petróleo, cara. É tipo pernilongo. Humano. Por trás, vou por trás, vendo o que dá, né? Saco, fara. Eu tô puto. Porque essa fara parece uma astronauta, né? Eu sou um planeta. Eu sou um planeta. Astronauta são um pau no cu. Eles viajam e entram nos planetas. Aí você fala, não. Oh, quem que... Ai, que maldito bastio, meu. Ah, gordo. Era o gordo, né? Sai fora, gordo. Alguém me ajude, pelo amor de Deus. Eu tô com sono, Wilson. Eu tô... Dorme comigo. Eu vou soltar o pain em todo mundo. Alguém vai precisar de me ajudar. Quem que não tá com sono? Sabe quem não tá com sono? Quem tá assistindo? Porque vai ser meio dia essa porra. É. E o sol também. Claro que não. Não tem ninguém na carga. Só eu tô na carga. É, eu tô meio bolado porque não tem ninguém na carga. O importante é matar. Eu matei o gordo e a diva. Ai, eu sou o melhor planeta Terra. Vou soltar o pain na galera. Morri. Vênus tava perto demais do sol. Se aliou com o Plutão, que não é mais um planeta, então... Pô, você andou fumando maconha? Não. O T, sabe por causa desse barco? Fala pra mim, então. Eu tô jogando Overwatch com meus amigos. Isso é o suficiente. Melhor que maconha. Melhor que maconha. Drogas não. Diga não as drogas. Sabe quem não usa maconha? Quem? Planetas. Eles usam, né? Se você plantar neles. Deixa eu dizer, você acha que vem a maconha? Da terra, das coisas que a terra nos dá, né? É. Eu matei alguém, uau. Eu gosto... De vender arte na praia. É, mas você já percebeu... Que? Que a lua é muito grande nessa fase. A lua é muito grande? Sim. Cadê? Caralho, é verdade? Uau. Eu tô no maior filosofia de planetas aqui. Aí tem que vir uma lua do caralho. Uou. 60 segundos? O que que é isso comparado com o tamanho de Marte? Forra. Holy shit. Quanto tempo demora pra dar a volta em Marte? É um pouco menos que a terra, aparentemente. É um pouco menos do que a volta que você tem que dar no Jovem Nerd pra passar por lá. Será que o Azaghal orbita no Jovem Nerd ou o Jovem Nerd orbita no Azaghal? Entraram, eles viraram amigos, um orbitando o outro. Chega o Pericles, aí fode tudo. É, velho. Orbita o Pericles, só que a orbita deles é muito grande. O pulo do Shrek, o orbito do Shrek. A orbita do Pericles é muito grande, por isso que o Jovem Nerd não se encontra com ele. Sim, aí, galera. Aí dá pra você usar efeito Stilling no Jovem Nerd e correr mais rápido. Claro. Saca? Quando você passa por ele, você dá um boost. Sim, você dá um boost de velocidade. Aí ele joga a balinha pra trás depois da entrevista com o Jack Hogaman. O Jack Hogaman é uma estrela, né? É, é Hegman. O Hegman. Ah, eu caí fora do mapa, velho? Que besteira que eu fiz. O que você fez, mano? Eu tava correndo da fara de costas e caí pra fora do mapa. Isso não teria acontecido se o Jovem Nerd estivesse perto de mim, porque eu ia obertar nele. Juro que eu tentei salvar aí, pessoal. Eu preciso de vida. Esses dias o Emy estava assistindo um vídeo do Leon. Ah. Que tava falando de planetas. É, mó da hora, né? Aí eu pensei, caralho, velho. Planetas. Eu também. Eu pensei isso o tempo inteiro, né? Eu achei que tinha mais gente. Caralho, eu vou cartaz de vermelho. Olha que manemaker maluco. Eu não tô matando quase ninguém nessa partida. Eu tô muito ruim. Eu também. Eu tô indo bem até. Vocês não tem milhações. É o pior junkhead do universo. Os outros caras do time devem estar falando. Mano, o que esses caras fumaram? Eu só mato torre inimiga. E... E sons e... Esse é o melhor gameplay. É eu calado. E o Wilson drogado. Oh. Pô, tô indo bem. Caralho, velho. Atrás de ti, imbecil. Ó, mandou ainda. Morri. Sabe no Resident Evil 7? Quando o cara fala bem-vindo à família? Bem-vindo à família, irmão. Será que foi assim que Marte se sentiu quando o Júpiter puxou todo mundo pra órbita dele? Mano, o Sol é a umbrella do... Eu não vou dar spoiler. Quase dei sem querer. Olha que merda, né? Imagina se é o... O Sol, ele puxa todo mundo, falando eu vou matar todo mundo, cara. Esse é um plano de 10 milhões de anos. Imagina se é o Marte tá de boa lá e vem um Matt Damon cagar em você. Pra contar batata. Tipo... Sim. Só que o Sol, ele tá puxando todos os planetas pra morte e esse é o plot desde sempre. Ele quer matar todo mundo. É, ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu até agora. Que triste. Ó o felino aí levando a carga. É o único cara que tá levando a carga desde o começo dessa. Olha esse roupem animal. Eu tentei explicar na... Arrombado. Morri. Vai, empurra essa porra. Se eu tivesse um satélite, se chamaria Peclis. Porque é um Pericles menor. Só Peclis. Pericles 8, sei lá. Pericles 8. Ah, congelei e o cara acertou as contas. Ah, não. Eu errei as contas. Broca. Eu não acredito que eu joguei tão bem de sombra. Ah, pau no seu cu, Felino. Pô. Será que fui eu? Nem foi, na real. Se foi eu... Foi o cara acertando as contas. Ah, tinha que ser a porra do Bastion, né? Ah, vai. Caio Lemeck. Próximo episódio do Ataque da Casa. Dá tchau, Wilson. O Planeta Terra dá tchau. Ah... Caio adora quando ele casqueta alguma merda. Melhor que o Planeta é só o Charles Barkley.